Recentemente eu copiei uma das ações preferidas, talvez a preferida, do Luiz Barsi, o rei dos dividendos, o maior investidor pessoa física da Bolsa, uma pessoa por quem eu nutro grande admiração. Nesse vídeo eu vou te contar qual é essa ação e por que eu fiz isso, claro, tentando sempre te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos para a tua vida, para a tua independência financeira, enfim, para construir um futuro melhor para ti e para toda a tua família. Se parece interessante, deixa o dedo no like e vamos lá. Vamos lá, Gleison, qual que é o maior problema da maioria dos investidores? Quatro. É não ter um processo claro para a tomada de decisões. Esse problema aqui, às vezes, te deixa muito inseguro na hora de selecionar uma ação. Às vezes, te faz concentrar a tua carteira em poucas ações, aquelas que você se sente um pouco mais seguro. Às vezes, te faz comprar na alta e vender na baixa. E muitas vezes, te faz perder dinheiro ou deixar de ganhar. Eu quero falar hoje sobre a insegurança, porque às vezes é muito difícil de saber se você está realmente certo ali na hora de selecionar uma ação. Ainda mais considerando que tu passa um monte de tempo no teu trabalho, que tu tem a tua família, que tu eventualmente pratica algum ou alguns esportes, tem os teus hobbies e sobra pouco tempo ali para estudar sobre investimentos, para se aprofundar. Aí, olhando um ou outro vídeo no YouTube sobre uma determinada ação, fica difícil ter convicção na decisão de compra de uma ação nova ou de manutenção ou de venda de uma ação que já esteja na tua carteira. E aí, sabe por que eu sei bem como é que é isso? Porque era justamente assim comigo, até o momento em que eu passei a investir com base em uma estratégia clara. O que eu vou te adiantar aqui, não é a mesma estratégia do Barça. Sim, eu admiro muito ele, aprendo muito com a história dele, com o exemplo dele, me inspiro nele, mas não significa que a gente tenha a mesma estratégia de seleção de ações e que você deva ter a mesma dele ou a mesma minha, cada pessoa é única e tem que levar isso em consideração na hora de determinar as suas estratégias de investimento. Mas, ainda assim, a minha estratégia tem vários pontos em comum com a do Luiz Barsi, que aqui eu destaco alguns, né? Um processo claro para saber o que que torna uma ação boa de ser comprada, clareza sobre o que fazer, visão de longo prazo, é só colocar dinheiro na bolsa que você pretenda usar lá para o longo prazo, para a sua aposentadoria, para a sua carteira previdenciária e aí por diante. Pois bem, mesmo seguindo estratégias diferentes, essa ação aqui, ela teve na carteira de alguns clientes do Clube do Valor, lá entre 2016 e 2017, mostrando aí preentes de um cliente, né? De Wealth Management, hoje a gente tem milhares, em que aí na média, né, a gente teve um retorno de quase 100% na primeira vez que ela surgiu nas carteiras. Ela também teve entre 2019 e 2021, onde, de novo, na média, a gente ganhou 100% com ela. E não, a gente não tem estratégia de vender depois de bater 100% de alta, foi coincidência. E ela ainda voltou para a carteira ao longo do ano passado. Já vou te contar qual é essa ação, mas antes você precisa ter noção sobre duas coisas. Primeiro, sobre como o Barsi investe. E segundo, sobre como a gente investe. É porque uma determinada ação, nos últimos oito anos, teve três vezes a nossa carteira. E aí, antes de trazer um resumo sobre a estratégia do Barsi, um aviso importante. Hoje, dia 26, a gente abriu vagas para a nossa última turma do treinamento Descomplicando o Mercado de Ações. Meu treinamento completo sobre como investir com base na estratégia das ações mais baratas da Bolsa para o longo prazo e com isso conquistar sua liberdade financeira. Lembrando que todos os alunos do DMA levam acesso ao ranking vitalício das ações mais baratas da Bolsa, atualizado mensalmente. E lembrando aqui que essa é a última turma da história do DMA. Abrimos hoje, vamos fechar em pouco tempo e depois de fechar, não vamos mais abrir a público novas vagas. Se quiser garantir a sua vaga agora, o botão para a página que explica mais sobre o curso vai estar aqui em cima. Beleza? A gente está fazendo isso para focar mais aqui nos nossos serviços de wealth, que é quando a gente aplica estratégias de investimentos na carteira dos nossos clientes. Vou falar mais sobre isso depois, mas antes um resumo sobre a estratégia de dividendos do Luiz Barci. E vamos lá, o Barci acho que ele praticamente dispensa apresentações, pelo menos aqui nesse ambiente do YouTube. Ele não só é o maior investidor pessoa física da Bolsa, como provavelmente o mais inspirador, porque é o cara que mais viveu na prática do que é o longo prazo. Ele saiu do zero, chegou a trabalhar como engraxate na infância e construiu um patrimônio bilionário na Bolsa. Que inclusive chegou a render para ele mais de um milhão de reais por dia em dividendos em 2021. E aí, ao longo dessa jornada, naturalmente, várias ações que ele comprou na carteira dele se valorizaram por N vezes, como o caso dessa empresa que eu copiei dele. Copiei entre altos, você vai entender melhor depois. Que inclusive é uma empresa que ele comprou originalmente em 1990, quando eu, Ramiro, nem nascido era. Nem tive a possibilidade de comprar essa ação lá atrás, porque eu não estava aqui nesse mundo. Mas enfim, como é que o Barça investe? O que ele fez para comprar essa empresa? E, do meu ponto de vista, ele seguiu o seu método com clareza, o método que traz clareza para ele na hora de tomar as decisões de investimentos que ele toma. Aliás, para mim, uma das grandes coisas legais do Barça é que a história dele é um case de consistência, clareza e longo prazo. Falando em clareza, eu já assisti algumas entrevistas dele, eu já conversei pessoalmente lá com a Luiz, o pessoal do Ações Garanta em Futuro, o pessoal nota 10. E o que eu, Ramiro, humildemente, trairia aqui como um grande resumo do que faz ele tomar uma decisão de compra de ação? É o seguinte, primeiro, investimento apenas em setores perenes, setores sem os quais a economia não poderia funcionar. Como, por exemplo, o setor de energia elétrica. Aqui, estou usando energia elétrica para caramba aqui nesse ambiente. Aqui tem uma luz, aqui tem uma luz, aqui tem outra luz, não dá para ver. Tem um monitor aqui com o meu retorno, estou olhando para o monitor agora, então sem energia elétrica, não daria para gravar esse vídeo. Bancos, sem bancos a economia colapsa. Enfim, telecomunicações, saneamento básico. Até recentemente eu vi que eles criaram um acrônimo BEST para os setores que o Barsi gosta de investir, sendo bancos, energia, saneamentos, seguros, BEST com dois S, e telecom. Então esse é um dos pilares da estratégia dele. O segundo pilar é o de investir em empresas dentro desses setores com histórico de lucratividade e boa remuneração ao acionista. Sobretudo aqui, falando da política de distribuição de dividendos. Mais um ponto que ele gosta é a solidez, consistência nos resultados e na distribuição de dividendos que eu acabei de falar. E por fim, eu tenho a impressão de que ele tem uma preferência por ações de empresas que tendem a consolidar os seus mercados. Enfim, esses critérios, na média, fizeram com que o Barsi tivesse exposição numa série de empresas famosas no Brasil, como o Banco do Brasil, como o Santander, como o Semigo, o Nipar, Suzano, Klabin, Taurus, Aurem, Isa Cetepe, Vibra, Irbe, Taesa, dentre outras. E devo estar me esquecendo de alguma. E outra coisa que eu sei também sobre a estratégia do Barsi é que ele era muito próximo lá atrás do Décio Bazin. Infelizmente faleceu em 2013, foi um jornalista econômico e também investidor brasileiro. Como legado, dentre várias coisas, deixou o livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, em que ele falava da estratégia dele, que era um mix de critérios quantitativos com qualitativos. Quantitativamente, o Bazin falava para você escolher ações de empresas com liquidez, com um dividend yield mínimo de 6% ao ano em dólar, que ele chamava, se não me engano, de cash yield. Falava em rebalançar a carteira semestralmente e tinha também alguns critérios qualitativos como retirar da carteira de ações qualquer ação que tiver sendo alvo de notícias negativas e investir apenas em empresas com endividamento moderado. Eu trago isso aqui como qualitativo porque ele não cita no livro o que é endividamento moderado e o que não é. Aliás, é uma estratégia que eu não falo há tempo, mas que a gente fez o backtest lá atrás e que a gente inclusive ensina no Descomplicando o Mercado de Ações, só que é uma versão meio que adaptada, apenas com critérios quantitativos, tirando ali o ponto de vender uma empresa que tem alguma notícia negativa e também ignorando a parte do endividamento moderado. Essa é uma estratégia lá no DMA, estratégia que a gente chama de teste de bazinha adaptado pelo Clube do Valor e que para mim a única crítica a ela é que são poucas as empresas que passam esse critério de cash yield. Atualmente passam só a Banrisul, Banco do Brasil, Petrobras e Taesa. Tem essa consistência de dividend yield de 6% ao ano nos últimos 3 anos. Mas enfim, aqui eu trouxe um resumo da estratégia do Barthes. Vou trazer o resumo da minha estratégia e depois te contar qual ação que eu copiei e aliás não é a única que passa pelas duas estratégias que estão nas duas carteiras. Pois bem, resumo da minha estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Poderia falar muito sobre ela aqui, mas eu quero passar rapidamente sobre alguns pontos que são primeiro a comparação entre as 20 ações mais baratas da Bolsa com as 20 mais caras, linha verde contra linha vermelha desse gráfico que está na tela. Segundo, citar o artigo Contrarian Investment que basicamente mostrou o seguinte, que as empresas mais caras da Bolsa eram aquelas que vinham crescendo o lucro por ação a um ritmo maior no passado e as mais baratas eram as que vinham diminuindo o lucro por ação, mas que na média uma ação que vem diminuindo o lucro por ação passa a crescer o lucro por ação nos anos seguintes e o resultado das ações mais baratas é um resultado melhor melhor do que o das ações mais caras. Mostrei até inclusive trechos desse ebook aqui as ações mais baratas da Bolsa que você pode fazer o download de forma gratuita uma introdução uma estratégia apertando nesse botão aqui para conhecer o básico sobre essa estratégia que a gente aplica na gestão da carteira dos nossos clientes e que a gente ensina no curso Descomplicando o Mercado de Ações inclusive você pode ter acesso como eu falei se tornando um dos nossos clientes dos serviços de wealth que levam um profissional ao seu lado para tomar as melhores decisões de investimentos em que a gente te ajuda a definir sua estratégia de investimentos e fazer o rebalanceamento da tua carteira e ainda te traz o acompanhamento diário de um profissional credenciado um relatório mensal com o desempenho da tua carteira cashback em taxas que seu assessor ganharia revisão trimestral e auxílio em aportes uma das formas de conhecer o nosso serviço se você tem mais de 500 mil reais para investir ou seja 1 milhão 2 milhões 10 milhões de reais para investir é com uma sessão de análise diagnóstico de carteira em que a gente basicamente entende como é que você está investindo entende pontos que a gente consegue melhorar e os riscos que você corre atualmente e a gente sugere investir com as nossas estratégias de investimento se você quiser ter acesso a uma sessão de análise gratuita da tua carteira e tem mais de 500 mil reais para investir aqui está o link para você preencher o formulário e solicitar uma ligação de alguém no nosso time dito isso qual a ação que eu copiei do Barce agora você já entendeu como ele investe como a gente investe como você pode investir conosco que fique claro como eu falei essa não é a única ação que passa pelas duas estratégias é uma ação que está na carteira do Barce desde 1990 quando um banco português deu parte das suas ações ordinárias e o Barce lá inteligente como é viu o potencial nessa empresa que possui as sete plantas petroquímicas em histórico já consistente na época de distribuição de dividendos e bonificações enfim uma empresa que também se beneficiou nas últimas décadas da criação de polos petroquímicos que é conhecida por vocês clubistas que eu até fiz vídeos recentemente sobre que é a Unipar empresa que produz matérias-primas essenciais para vários produtos como PVC o sódio o cloro e que pelo que eu vi das entrevistas do Barce é uma empresa que ele pretende manter na carteira enquanto ela continuar produzindo bons resultados e boa remuneração aos acionistas e que hoje está no hall das 20 ações mais baratas da bolsa como teve em alguns momentos no passado e que você pode conhecer melhor no detalhe nesse vídeo aqui e se você quiser conhecer melhor a estratégia como um todo vou deixar aqui um link para você fazer o download do ebook das ações mais baratas da bolsa grande abraço e até a próxima tchau tchau